Hoje Eu Não Quero Sofrer Mandei A Saudade Esperar Hoje Eu Não Quero Sofrer Quem Quiser Que Sofra Em Meu Lugar Quero Me Afogar Em Ser Ventilhas Quando Ouvir O Primeiro Clarim Trocar Quero Ter Milhões De Colombinas A Cantar Quero Me Perder De Mal Em Mão Quero Ser Ninguém Na Multidão Hoje Eu Não Quero Sofrer Hoje Eu Não Quero Chorar Deixei A Tristeza Lá Forra Mandei A Saudade Esperar Hoje Eu Não Quero Sofrer Quem quiser Que Sofra Em Meu Lugar Quero Me Afogar Em Ser Ventilhas Quando Vem O Ouvir O Primento Ali Em Toda Quero ver milhões de colombinas a cantar Quero me perder de mão em mão Quero ser ninguém na multidão Hoje eu não quero sofrer Hoje eu não quero chorar Deixei a presbida na porta Bandei a vontade de ver